Olá, meus amores! E aí, tudo bem com vocês? Descansados? Aproveitaram já para ir ao banheiro, tomaram água, fazer um lanchinho ou até mesmo descansar um pouquinho antes desse nosso segundo momento? Espero que você já tenha feito tudo isso, porque nós estamos aqui para mais uma aula, mais um momento de aprendizado. Eu sou a professora Mirce e nós teremos aula de linguagem. Na aula de hoje, nós teremos monstros em nossa leitura. Então, começaremos aí com um poema de Fernando Pessoa, O Monstrengo. Após o vídeo, nós faremos alguns comentários. Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Hoje eu vou narrar para vocês o poema de Fernando Pessoa, o Monstrengo, que vai contar aí como foi a travessia no Cabo das Tormentas, que mais tarde aí recebeu o nome de Cabo da Boa Esperança por Dão João II, né? Onde eles acreditavam que existiam ali, naquele contorno do continente africano, monstros, né? Fantasiosos, no caso, né? Esses monstros marinhos. Mas a gente sabe que, na verdade, o que acontecia ali eram inúmeras tempestades. Mas, naquela época, haviam duas coisas que provocavam o medo dos marinheiros, provocavam o medo de se lançar ao mar. O medo, né? Do desconhecido, que, nesse caso, seria a existência do fim do mundo, onde, se eles fossem navegando, navegando, eles iriam cair no abismo, uma vez que eles não sabiam que a Terra tinha esse formato semelhante a uma esfera, né? Que é o formato geóide. E eles acreditavam também nos monstros marinhos. Então, vamos ouvir o poema de Fernando Pessoa. O monstrengo O monstrengo que está no fim do mar, na noite de breu, ergueu-se a voar. A roda da nau voou três vezes, voou três vezes a chiar. E disse, quem é que ousou entrar nas minhas cavernas, que não desvendo meus tetos negros do fim do mundo? E o homem do leme disse tremendo. El rei D. João II De quem são as velas onde me roço? De quem as quilha que vejo e ouço? Disse o monstrengo e rodou três vezes. Três vezes rodou, imundo e grosso. Quem vê em poder o que só eu posso, que moro onde ninguém nunca visse, e escorro os medos do mar sem fundo? E o homem do leme tremeu e disse. El rei D. João II A figura do monstrengo, então, ela mantém toda a simbologia do fantástico que se contava e que amedrontava os mesmos mais corajosos marinheiros. O poema de Fernando Pessoa, ele, então, simboliza as dificuldades sentidas pelos portugueses na conquista do mar, contrapondo, assim, o medo com a coragem que permite que o homem ultrapasse seus limites. Ao mesmo tempo, ele mostra a atitude e coragem do marinheiro português perante aquele ser imundo e grosso que seria o monstrengo vencendo seus medos. O homem do leme, ele torna-se, então, um símbolo de Portugal, que não tem medo e é representante aí de um povo de coragem e que quer dominar os mares. O vídeo que vocês viram agora, né, onde eu estou recitando aí pra vocês um poema de Fernando Pessoa, o poema monstrengo, tem tudo a ver com a aula de ciências humanas que nós tivemos, que seria sobre as grandes navegações, né? Onde, de certa forma, esse poema, ele narra como foi a travessia ali do Cabo das Tormentas, porém, de forma fantasiosa. Fantasiosa é como, Pró? Naquela época, haviam duas coisas que despertavam medo nesses marinheiros. Quais seriam essas coisas? Primeiro, eles acreditavam que a terra era plana, então existia um fim no mundo e se eles fossem navegando, navegando, eles poderiam cair no abismo. Outra coisa que despertava medo nesses marinheiros seriam os monstros marinhos, eles acreditavam nesses seres fantasiosos. Mas a gente sabe que o que aconteceu ali no Cabo das Tormentas foram inúmeras tempestades e não monstros marinhos. Mas esse poema, ele fala um pouquinho sobre a crença daquelas pessoas naquela época. O homem do leme seria o quê? Os marinheiros portugueses, né? Que foram enviados aí por D. João II. E o monstro marinho, né? Que estava ali mantendo um diálogo com esse homem do leme. E esse homem do leme, ele mesmo diante do medo, ele persistiu e conseguiu, assim, atravessar o Cabo das Tormentas. Esse Cabo das Tormentas, que mais tarde recebeu o nome de Cabo da Boa Esperança, o D. João II. Isso depois de Bartolomeu Dias conseguir fazer essa travessia. Mas, a aula de hoje, a gente vai pegar esse ganchinho desse poema aí, para que a gente possa trabalhar um pouquinho de concordância, né? Concordância nominal. E para trabalhar concordância nominal, a gente precisa entender aí a flexão de número do substantivo. Primeiro, o que é substantivo? Substantivo é tudo aquilo que dá nome ao ser. Casa, o meu próprio nome, nirte, celular, o amor, que é também um substantivo abstrato. Abstrato por quê? Porque se trata de um sentimento, é algo que não pode ser tocado. Os substantivos, eles podem ser concretos ou abstratos. Pode ser aquilo que você não pode tocar, porém você pode sentir. Ou algo que você toca. Eu sou um substantivo concreto, porque eu existo em como você tocar em mim. Mas o que eu sinto, carinho, amor, alegria, já se trata de um substantivo abstrato. Aquele que não pode ser tocado. E, então, a gente vai ver como é que a gente faz a flexão de número nesses substantivos, certo? Em português, há dois números gramaticais. Quais são esses, Pró? Então, o singular, que vai indicar um ser ou um grupo de seres. Isso por quê? No singular, nós temos, por exemplo, casa. Está no singular, é um ser. Mas se eu falar biblioteca, é um ser? Será? Ele vai representar um grupo de seres. Porque biblioteca, quando vocês estudaram, e vocês vão estudar mais adiante sobre isso, sobre coletivo, biblioteca, ela representa um conjunto de livros, né? Então, ela pode representar, essa palavra no singular, também pode representar aí um grupo de seres, certo? E no plural, o plural, ele vai indicar mais de um ser ou mais de um grupo. A gente pode falar, por exemplo, a casa, as casas no plural, né? É um grupo. A biblioteca é um grupo. Agora, pode ser também as bibliotecas. Uma classe, né? Seria de alunos aí. A classe representa um grupo, mas ela pode ir para o plural, quando vai representar mais de um grupo. Então, vai ficar como? As classes, certo? Então, quando a gente falar sobre flexão de número, está relacionado a quê? A se essa palavra, ela está no singular ou no plural. Singular, vai indicar um único ser ou um grupo. Plural, mais de um ser ou mais de um grupo, certo? E aí, a gente vai pegar um ganchinho aí, através desse poema que foi lido aí no início. Um mostrengo, né? O mostrengo que está no fim do mar, na noite vibreu, ergueu-se a voar. A roda da nau voou três vezes, voou três vezes a chiar e disse, Quem é que ousou entrar nas minhas cavernas, que não desendo meus tetos negros aqui no mundo? E o homem do leme disse tremendo, El rei, Dom João II. Aí, nós temos algumas palavras que a gente retirou aí, deste poema, que a gente vai ver como ela ficaria no singular e como essa palavra ficaria no plural. Essa palavra é que a gente vai chamar de substantivo. Uma vez que o substantivo é tudo aquilo que dá nome aos seres. Então, a primeira palavra que nós temos aqui é a palavra mar. Mar é um substantivo. Essa palavra está no singular ou no plural? Ela está no singular, porque ela indica um único ser. E como essa palavra ficaria no plural? Mar. Mare. Observe que a terminação no plural é ES. Isso eu quero que vocês observem bastante em relação às terminações, porque para nós passarmos uma palavra do singular para o plural, apenas o S não é suficiente em algumas situações. Então, nós vamos ver algumas regrinhas em relação a essas terminações. Eu quero apenas que vocês observem as palavras que a gente retirou do texto e que a gente está passando da forma gramatical do singular para o plural, certo? Mostrengo está no singular. Passando para o plural, como ficaria? Mostrengos. Note que essa palavra a gente acrescentou apenas o S. Olha só, já é diferente, né? A transformação que foi feita em ma para o plural é diferente de mostrengo. Observe essa outra palavra. Noite. No plural. Noites. Nós também só acrescentamos a letra E. Vezes. Vezes. Nós já acrescentamos o quê? O E. É. Homem. Homem. Termina com a letra M. Está no singular. Passando para o plural, nós retiramos aí a letra M e vamos substituir por N. E. Certo? Ficando homem. Quando as palavras estão no singular e vão para o plural, temos algumas regras, visto que não vai bastar apenas nós tirarmos aí alguma letra ou acrescentar a letra S no final da palavra. E nós vamos ver algumas dessas regras agora de transformação desse substantivo do singular para o plural. Para o substantivo simples, o que a gente vai fazer? Os substantivos terminados em ditongo oral, I, N, fazem o acréscimo da letra S. Por exemplo, pai ficará pai, irmã, no plural, irmã, ispen, ispen. Então, toda vez que terminar com um ditongo oral, ditongo é o quê, gente? São duas vogais que elas não se separam, certo? E aí, ó, pai, ai. Esse ai é um ditongo. São duas vogais que estão juntas e quando a gente faz a separação de sílabas, elas vão permanecer juntas, essas duas vogais. E quando terminado também na letra N, né, nós vamos apenas acrescentar a letra S. Já em substantivos terminados em N, que vai fazer o plural com o N, S. Foi o que aconteceu lá no poema, onde estava homem, e quando a gente passou para o plural, nós retiramos a letra N e substituímos pela letra N, S. Então, todas as vezes que o substantivo, eles forem terminados na letra N e nós formos passar para o plural, nós vamos colocar N, S no final e retirar aí a letra N. O substantivo terminado em R e Z, fase plural, pelo acréscimo de E, S. Foi o que aconteceu com a palavra vezes. No plural ficou o quê? Vezes. Por quê? Porque nós acrescentamos o E, S. Mas falando sobre o substantivo, nós temos aqui. Revolver, como ficaria no plural? Revolveres. Por quê? Porque a palavra revólver termina com a letra R. Raiz. Raiz termina com a letra Z. E na regrinha diz que as palavras terminadas com a letra Z devem ser acrescentadas no quê? Ou é S. Então, raiz, no plural, vai ficar o quê? Raízes. Os substantivos terminados em A, L, L, O, L ou U, L, flexionam-se no plural trocando o L por I. Por exemplo, quintal. Olha só, termina em ao. A, L, né? Então, como ficaria, a gente iria retirar esse L e iríamos o quê? Substituir por isso. Como ficaria quintal. Caracol termina com O, L. Vamos retirar o L e acrescentar o I, F. Ficaria como? Caracóis. Hotel. O L a gente substitui por quê? Por I, F. Ficaria hotel. As exceções são mal, porque no plural ficaria male, e cunso, que no plural ficaria cunso. Os substantivos terminados em I, L, fazem o plural de duas maneiras. Quais são? Quando o oxítono vai terminar aí em I. Certo? Por que são palavras oxítonas? São palavras em que a sílaba mais tônica é a última. Por exemplo, café. Pé é a última sílaba e ela seria a sílaba mais forte. Então, a sílaba tônica seria oxítono. Certo? Por se tratar da última sílaba. Então, quando oxítonas, que são terminados em I, nós vamos substituir aí por I. Que é o caso de barril. No plural, ficaria barril. Canil. Canil. Quando o paroxítono, que é quando a penúltima sílaba, ela é a mais forte, nós vamos substituir aí o I por E. Certo? Como ficaria? Mício. Míceis. Quando os substantivos são terminados em ã, eles fazem plural em ã, na grande maioria, ou ã, e aí a gente vai ver alguns exemplos. Por exemplo, mão, no plural, mãos. Melão, no plural, ã, melões. Só voltando aqui um pouquinho, a gente também tem esse ã ou ã, que foi o caso aí dos melões. Certo? Quando os substantivos são paroxítonos terminados em S ou em X, conserva-se a mesma forma e um plural é indicado pelo artigo que será colocado antes dos substantivos, como nos exemplos a seguir. Por exemplo, atlas. Atlas, tanto no singular quanto no plural, é escrito da mesma forma. Atlas, o que vai indicar se está no singular ou no plural, será o artigo que está acompanhando essa palavra. A pró, eu não lembro o que é artigo. Artigo nós temos o ó, o a, os, as, que são os artigos definidos, né, que vai definir já quem é ali. Ou os indefinidos, que é um, uma, uns, uma. Certo? Então, o atlas, atlas, o atlas, singular. Os atlas, plural. Os tórax, singular. Os tórax, plural. Então, note que essas palavras que estão terminadas em S e X, elas não se modificam tanto no singular quanto no plural. O que vai definir se está no singular ou no plural, é o artigo que acompanha essas palavras. Antes da gente falar um pouquinho sobre concordância nominal com os adjetivos, eu quero que vocês prestem atenção no que eu vou dizer agora. Às vezes, vocês podem estar pensando assim, ah, pró, muita regra, muita regra, como é que eu vou aprender tantas regras? Não é necessário vocês focarem nas regras que vocês realizam muitas leituras. Através da própria leitura, vocês vão aprender a fazer esse tipo de concordância. Vocês vão aprender a fazer a flexão dos números. Porque quem lê muito, né, escuta melhor, escreve melhor e fala melhor. Então, através da própria leitura, da prática de escrita, vocês já vão conseguir, mesmo sem focar, né, com as regrinhas, a fazer a escrita da forma correta, certo? E vamos falar um pouquinho aí sobre concordância nominal com adjetivo. Olá, pessoal! Vocês estão bem? Na nossa aula de hoje, falaremos sobre concordância nominal com adjetivos. E veremos quatro tipos de concordância. Lembrando que a concordância nominal é a relação entre as classes gramaticais que indicam o nome, como substantivos e pronomes, junto aos termos que os modificam, que normalmente são adjetivos, artigos, numerais e pronomes adjetivos. Sendo que estes devem concordar em gênero e número, como os termos aqui se referem. Essa norma é exigida não só em textos ou situações formais, mas também em situações comuns do dia a dia, pois a adequação destes termos é importante para garantir fluidez no texto e clareza nas ideias. Por exemplo, se ouvirmos um colega dizendo que o simulado foi longo, mas as provas foram curtas, pela concordância correta de gênero e número, entendemos de forma clara e direta que foi feito apenas um simulado e este era longo, e, então, mais de uma prova sendo estas curtas. E este, então, já é o nosso primeiro caso de concordância entre adjetivos. Quando um adjetivo se refere a apenas um substantivo, deve concordar com ele normalmente. Sendo assim, o substantivo simulado é uma palavra do gênero masculino e está no singular. Portanto, o adjetivo longo o acompanha, também sendo escrito no gênero masculino e no singular. Da mesma forma em que provas, sendo palavra do gênero feminino e escrita no plural, têm um adjetivo referente concordando contigo em gênero e número, portanto, feminino e plural. Um segundo caso é quando dois ou mais adjetivos podem modificar o mesmo substantivo que fica no plural. Porém, se colocar um determinante antes do segundo adjetivo, o substantivo deve ser escrito no singular, como nos exemplos. Os ensinos fundamental e médio compõem a educação básica do país. E também, o ensino fundamental e ou médio compõem a educação básica do país. Em ambas orações, temos como adjetivo as palavras fundamental e médio, mas, como na primeira oração as duas se referem diretamente ao substantivo, este fica no plural, sendo assim, os ensinos. No entanto, na segunda oração, quando se acrescentou um determinante, no nosso caso, o artigo o, ao segundo adjetivo, o substantivo mudou para o singular, sendo escrito o ensino. Portanto, quando não possuir determinante, ficará no plural e quando possuir, ficará no singular. O terceiro caso que veremos é em expressões como é preciso, é necessário, é bom, é proibido. Nessas ocasiões, o adjetivo, aqui também predicativo do sujeito, fica invariável quando se liga a um substantivo com sentido genérico, seguido de muito ou muita, ou não determinado. No entanto, quando o substantivo está determinado, o adjetivo irá variar obrigatoriamente. Por exemplo, sem determinante, o correto será é necessário atenção diária, leitura é bom para todos, é proibido entrada de pessoas não autorizadas. Mas, se colocarmos algum determinante para os substantivos atenção, leitura e entrada, o correto vai ser a concordância e variação obrigatória dos adjetivos. Ficando desta forma, é necessária sua atenção diária, a leitura é boa para todos, é proibida a entrada de pessoas não autorizadas. Notamos, então, que a palavra necessário variou para o gênero feminino por causa da sua determinante, o pronome sua. E as expressões é bom e é proibido também variaram em gênero, mas, nestas ocasiões, por causa do uso do artigo a como determinante do substantivo. O nosso quarto caso de concordância nominal dos adjetivos é um pouco diferente. Como estamos acostumados, o adjetivo concorda normalmente com o substantivo ou pronome a que se refere. Porém, existem também expressões com dupla concordância. E o que seria isso? São ocasiões em que a variação se torna opcional, podendo ou não ser feita, por escolha de quem fala ou escreve, dependendo da sua intenção. Para isso, temos os exemplos. A maioria dos alunos é capaz de ler sem dificuldades. E também, a maioria dos alunos são capazes de ler sem dificuldades. Por causa da dupla concordância, as duas orações estão igualmente corretas, já que a primeira, o adjetivo capaz, concorda com a expressão a maioria, no singular. Já no segundo, o adjetivo concorda com o substantivo alunos, escrito no plural. Dessa forma, varia para o plural também. A escolha de um ou outro tipo de concordância tem uma diferença sutil, porque escrevendo no singular atribui ênfase à noção de conjunto. Já optando pelo uso no plural, enfatiza aqueles que formam o conjunto, no nosso caso, os alunos. O uso correto dos quatro casos de concordância que vimos hoje vai ajudar ainda mais a interpretar e escrever um texto, além de auxiliar também no nosso dia a dia a entender e falar com mais clareza. E por hoje é só, pessoal! Obrigado por acompanharem até o final e espero vocês também em nossas próximas aulas. Até lá! Tchau, tchau! E agora nós vamos fazer um teste. O que seria esse teste? Nós vamos analisar algumas placas que a gente vê aí na rua, onde nessas placas a gente vai perceber que a flexão de número de algumas palavras estão feitas de forma errada. Portanto, não há concordância, né? Essa concordância ela pode ser nominal ou verbal. A concordância nominal é quando a gente está falando dos nomes. Por exemplo, nós vimos um exemplo aí, né? Através desse vídeo, a concordância nominal com os adjetivos. Menina bonita. Se menina está no singular, o adjetivo bonita deve vir no singular também. Se fossem meninas, seria meninas bonitas? Não, né? Seria meninas bonitas. Porque o adjetivo deve acompanhar o substantivo. E a concordância verbal está ligada mais em relação ao verbo. A depender de como o verbo é conjugado, toda frase ela pode ser alterada. Por exemplo, eles viajam. Eles seria o substantivo, né? Eles viajam, está acompanhando aí o substantivo que está no plural. Mas esse assunto em relação à concordância verbal e nominal de forma mais detalhada, a gente vai ver nas próximas aulas. Agora vamos analisar somente algumas placas onde essa flexão em relação ao número, né? Que está feita de forma incorreta. Observe aqui. Por favor, não abrir os alhos embalados. Observe que o artigo está no plural. Os alhos. Não, seria o curso. Como ficaria de forma correta? Os alhos embalados, certo? Para que alho embalado continue no singular, esse artigo ele deveria vir no singular também. Se fosse o alho embalado, aí sim estaria correto. Só que como se trata de uma grande quantidade, são vários os alhos embalados. Próxima placa. Saúde. Saúde. Após utilizar o sanitário, lave as mãos. As mãos, gente? Não, né? As mãos. O artigo está no plural, o substantivo também deve ficar no plural. Atenção. Neste brinquedo, todos pagam. Todos pagam? Se todos está no plural, o verbo pagar também tem que ser conjugado no plural. Todos pagam. É claro que nessas placas também há outros erros em relação à pontuação. Mas nós vamos focar aqui na flexão dos números, certo? Do número. Observe aqui essa faixa. Aluga-se apartamentos. Apartamentos está no plural. Então, não aluga apartamentos. Aluga-se apartamentos. Apartamentos estando no plural, o verbo também deve vir conjugado no plural. Lanchonete dois irmões. Olha só. Irmões? Não. Irmãos, né? A gente já falou sobre as regrinhas, as terminações. Estão aberta a matrícula do EJA, 1ª, 2ª, 3ª e 4ª série. Certo? Então, não está feita de forma correta. Bom, terminando a aula, peguem aí o seu percurso. Realize as suas atividades com muito capricho, com muito cuidado, que deverão ser entregues aos professores de vocês. E a gente se encontra na próxima aula. Beijão no coração de cada um de vocês e até já. Tchau, tchau. Tchau, tchau.